Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e pra você que está chegando agora aqui no canal e não me conhece, talvez chegou aí de paraquedas, primeiro vídeo que você está assistindo, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui nós temos contado tudo que nós vivemos dentro desse sistema e também tudo que as pessoas têm nos mandado. E no vídeo de hoje nós iremos ler a notícia que muitos pediram, muitos estão pedindo no Instagram, no Facebook, já me mandaram o link, eu pedi esse link pra vocês, sobre aquela drag queen que, segundo ela, foi humilhada dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, sofre dentro de uma instituição religiosa o crime de homofobia, né? Mas vamos ler a notícia e você tire a sua própria conclusão, tá bom? Nós sabemos como são os modos operandes do sistema, inclusive eu quero dizer pra vocês o seguinte, você que me acompanha desde 2016 aqui na internet com as denúncias, eu estou preparando pra vocês um e-book, estou preparando pra vocês um livro, estou escrevendo um livro já, tá? Não sei quando vai ficar pronto, com a minha trajetória dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, né? Pra muitos que dizem, ah, o Marcelo nunca foi pastor, ah, o Marcelo, tudo bem, eu vou escrever, estou escrevendo esse livro, esse e-book e não sei quando vai ficar pronto, tá? E a hora que ficar pronto faremos o lançamento, né? E você poderá adquirir aí esse e-book pra você saber da minha trajetória. E esse valor do e-book é algo simbólico, vai servir também pra ajudar o canal, pra a gente estar tendo alguma coisa melhor, qualidade, tá bom? Então, nós estaremos fazendo isso. Se você está chegando aqui agora no canal e não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento dessa mensagem. Vá lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me siga. Me siga lá que eu terei um imenso prazer se você me mandar uma mensagem em te responder, tá certo? Aqui embaixo está o link do Telegram, estará também o link dessa notícia que nós iremos ler agora e você pode estar entrando ali no grupo do Telegram e fazendo parte do grupo você terá acesso a todos os vídeos que nós colocarmos aqui, analisarmos aqui, porque não podemos deixar aqui no canal por causa dos direitos autorais, tá bom? Aqui embaixo também tem o link daquela mentoria. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Só hoje, pessoal, só hoje, hoje, domingo, eu falei com o Guga, fui lá e peguei um cupom de desconto pra você. O cupom, olha, gente, tá extraordinário o desconto. Você que deseja obter o método para ganhar dinheiro com o seu celular, as 15 primeiras pessoas que me chamarem lá no WhatsApp, você pode entrar aqui, o link tá aqui, o link do grupo, você me chama lá e fala, Marcelo, eu vi sobre o desconto, eu quero o desconto. Eu quero o desconto, então me chama lá e se você quer aprender a ganhar dinheiro simplesmente com o seu celular, você vai aprender. Você está me fazendo bem e eu estou tendo muitos resultados. E você também pode ter. Então, eu consegui esse desconto pra vocês, vão lá no WhatsApp e me chamem lá. Marcelo, eu quero o desconto, tá bom? Vamos ao vídeo. Então, vamos ler aqui a notícia sobre... Que está lá no UOL, tá, gente? Lá no UOL. Foi colocada pelo Ricardo Feltrin. Ele provavelmente deve ser jornalista, né? Eu, como não conheço, está aqui só como Ricardo Feltrin. Mas vamos lá, está na página dele, né? Na coluna dele, talvez. Sofia Barclay diz que foi alvo de homofobia na Universal. Igreja Apura. Vamos lá. Tem aqui... Deixa eu ver se está aqui o link com... Não... Eu vou botar o vídeo dela falando lá também no Telegram, tá bom, pessoal? Vou botar o vídeo aqui, porque aqui nesse aqui eu não estou achando aqui o... Não estou achando o vídeo dela falando, tá certo? Vamos lá. A drag influencer, apresentadora e cantora Sofia Barclay, de 20 anos, afirma ter sofrido ofensas e que foi alvo de homofobia dentro de uma igreja universal da zona oeste do Rio de Janeiro. Ela afirmou a coluna que foi ridicularizada por ser drag e estar maquiada na quinta-feira passada, que foi, no caso, não foi na quinta-feira passada agora, foi no dia 8. Como eu não sabia dessa notícia, eu pedi para vocês estarem me mandando o link e me mandar. Muito obrigado para você, que sempre, quando eu peço as coisas aqui, vocês me ajudam, tá? Sofia frequenta a igreja há cinco anos e afirma que foi a primeira vez que foi humilhada em público. Vamos lá. No entanto, relata que já é alvo de discriminação de outros fiéis atentos. Ela é uma das muitas integrantes do movimento LGBT, que passaram a frequentar a Igreja Universal em 2015. Pessoal, lembrando aqui que eu não estou aqui defendendo a Sofia, tá? Não estou defendendo a causa LGBT, eu estou dando a notícia, tá bom? Estou dando a notícia. O que cabe a nós é o respeito às pessoas, é o respeito ao ser humano. Ensiná-las, mostrá-las o caminho da verdade, nós temos que fazer. Nós temos que mostrar o evangelho para todos. Não importa se é homossexual ou homem ou mulher, enfim, não importa. Nós temos que mostrar qual é a vontade perfeita e agradável do Criador, tá? Agora, cada um faz o que quer e nós temos que ter respeito com todos. O amor ao próximo que Cristo veio pregar. Não adianta você falar que ama a Deus se você não consegue amar uma pessoa que decidiu ser homossexual. Não adianta. Se o próprio Deus não discrimina, se o próprio Cristo, se fosse... Eu digo assim, pessoal, eu não estou apoiando a causa, né? Aquilo que eles fazem, não estou apoiando. Mas agora, se fosse algo tão importante para a humanidade, Cristo teria deixado dito. Não. Um apóstolo falou, um discípulo falou, em algum dos livros falou alguma coisa. Eu prefiro ficar com o amor de Cristo. E você? Se você não aceita, tudo bem. Tá? Eu prefiro ficar com o amor de Cristo. Cristo não falou nada sobre isso. Só o que eu quero dizer, que é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Pelo menos eu nunca vi na Bíblia Cristo falar sobre homossexualidade. Enfim, pessoal. É respeito. Tenho respeito às pessoas, tá? Então, esse movimento que as pessoas, muitos estão frequentando a Igreja Universal desde 2015. E aqui diz assim, por quê? Porque, naquele ano, Edir Macedo declarou pela primeira vez que gays eram bem-vindos aos tempos de sua instituição. A notícia foi, então, publicada com exclusividade por esta coluna. Sofia Barclay teve sua história contada aqui no UOL. Ô, pessoalzinho, domingo hoje, pessoal, tá que tá. Em maio, último, no universal.org. Por causa de sua orientação, foi espancada pelo pai, sofreu abuso sexual, fugiu de casa, morou nas ruas e acabou acolhida por uma obreira da igreja de Edir Macedo. Ali dentro, disse a coluna, se converteu. O caso relatado por ela, com o segurança, ocorreu na última quinta-feira no templo localizado na rua Barão de Laguna 150. É a chamada sede de Santa Cruz. O agravante. Ela estava acompanhada de um amigo, Hilton, com deficiência física e mental. Esse deficiente, disse Sofia, teve o uso do banheiro negado pelo mesmo segurança. Sofia afirma que está levando o caso às autoridades e que está recebendo apoio de amigos, entidades e movimentos de direitos civis. Na mesma noite, ela relatou ter visto também um garoto de rua ser expulso das proximidades da igreja por dois seguranças, sendo que uma, um estava armado. Não, sobre isso aí é verdade, porque já tem vídeos gravados sobre segurança tirando as pessoas mendigos da frente do templo de Salomão. Tem vídeos gravados, pode procurar na internet. Não sei o que estou falando. Em nota, enviada a essa coluna na tarde desta quinta-feira, dia 15, a Unicom enviou o seguinte esclarecimento a respeito do caso de Sofia. Senhor jornalista, sendo um dos principais alvos do preconceitos do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus é rigorosamente contra qualquer tipo de discriminação. A qualquer pessoa. A Universal sempre foi conhecida como um lugar que acolhe a todos, independentemente de seu passado ou presente. Pois... Fala pessoal, olha só, eu quero trazer algo para vocês muito legal e eu duvido se vocês talvez ouviram falar nisso. É um streaming de canais, filmes e séries com mais de 50 mil conteúdos. E o precinho, olha, muito barato. Você que gosta pessoal, você que é fanático talvez por assistir os seus jogos da equipe que você torce. Enfim, tem os canais Premiere, tem os canais também aí de luta, você que gosta. Tem todas as séries. Eu vou deixar para vocês aqui pessoal, aqui embaixo, o link do WhatsApp. Você vai entrar lá, vai chamar o Ângelo, vai chamar o Ângelo lá e vai pedir um teste gratuito. Isso mesmo, duas horas de teste. Você vai testar, se você não gostar, você não compra. Tá? E além do mais, são mais de 50 mil conteúdos. Tá? O precinho, gente, muito pequenininho. O precinho, como eu já disse na outra vez, talvez não pague nem o rodízio de pizza que você costuma ir no final de semana com a sua família. Então, se você quiser ter mais de 50 mil conteúdos na sua casa, na sua TV Smart, na sua TV Box, no seu celular, no seu notebook, então você vai lá, entre no link aqui embaixo, chama o Ângelo e faça um teste gratuito de duas horinhas. Teste, eu testei, gostei e eu tenho certeza que você também vai gostar. Não perca tempo e tenha essa comodidade aí na sua casa ou talvez na palma da sua mão. Essa é a base da fé cristã. Segundo sua própria declaração, Sofia frequenta a Universal há cinco anos e, portanto, sabe que o incidente citado não condiz com o procedimento normal da Igreja. Sofia e todas as pessoas da comunidade LGBT continuam sendo bem-vindas nos cultos da Universal. Os fatos do incidente estão sendo apurados e serão usados para as devidas orientações aos envolvidos. A Unicom, Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal do Reino de Deus. Então está aqui a notícia sobre essa drag queen que, segundo ela, foi humilhada e ela sofreu preconceito dentro da instituição, pelo que eu entendi, pelo segurança. Então, segundo a Universal, também está sendo apurado. Vamos ver como vai terminar isso aqui. E nós, com certeza, estaremos dando ênfase à hora que sair algum tipo de veredito do processo da Sofia. Tá bom, pessoal? Essa é a notícia. O vídeo dela falando, tem um vídeo dela falando a respeito do preconceito, estará lá no Telegram. O link está aqui embaixo. Tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pessoal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento da mensagem. Tá certo? Eu quero que você, que tenha me ouvido falar aqui sobre aquele método para ganhar dinheiro simplesmente com o celular, hoje eu consegui um desconto especial para você. e se você quiser, entre aqui no grupo do WhatsApp e me chame lá e fala sobre isso. Me chama e fala, ó, eu vi, eu quero um desconto. Tá bom? Hoje, simplesmente para 15 pessoas. Então, corre, corre, não perca tempo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.